E aí, ó, Lucas Silva, já treinando com os novos companheiros, é um galáctico também, né? É, ó. Com Bale, com Cristiano Ronaldo, Benzema... Antes era no Real Madrid, não tinha titular no Cruzeiro. Ah, Jair, vem descontar, né? Vem descontar, né, mas ele fez muito bem aqui. Se não fosse a titularidade dele no Cruzeiro, ele não estaria lá no Real Madrid. Ele vai disputar a beleza com Cristiano Ronaldo, agora pra ver quem é mais bonito. Ó, aí, Dadá, já deixa pra sua conta. Quem que você acha mais bonito, hein? Quem? Cristiano Ronaldo ou Lucas Silva? O mais bonito? É, quem que você acha? Leonardo Silva. Boa, Dadá, saiu bem. Bom, agora vamos prestar atenção no treino, que eu sei que vocês gostam de treino, de tática, de técnica, e não de ficar analisando beleza do jogador. Então, o Lucas Silva já até caiu. Já até caiu o negócio, hein, Léo? Lucas Silva, então, já treinando entre os galácticos, vai jogar. Vai jogar, já vai jogar. É, titular no Cruzeiro, titular lá também, Léo. Sem Cruzeiro não tem esse problema, não. Sabe, titular no Cruzeiro, titular lá. Só chega no primeiro jogo, depois o resto é banco. Até voltar. Você tá rogando praga no menino? Não, que Deus o ajude. Certo? Tô rogando praga em você. Mas nem ele não. Você é um pastor sapato. É assim? Tá disse? Não, não, não.